Ainda do meu coração, o Espírito Santo, por causa das lutas e dificuldades que vou enfrentando Ele é o nosso Senhor que já nunca parou, mudava no céu Ainda do meu coração, o Espírito Santo, por causa das lutas e dificuldades que vou enfrentar Ele é o nosso Senhor que já nunca parou, mudava no céu Ainda do meu coração, o Espírito Santo, por causa das lutas e dificuldades que vou enfrentar Ele é o nosso Senhor que já nunca parou, mudava no céu Ainda do meu coração, o Espírito Santo, por causa das lutas e dificuldades que vou enfrentar Ainda do meu coração, o Espírito Santo, por causa das lutas e dificuldades que vou enfrentar Tem o samba da noite, aquela rapaziada no mercado, tem o samba de domingo às horas É o franguinho, aquela música mais tranquila E tem o estilo de samba, que é aquele samba cantado mais nos morros cariocas Então nós vamos fazer um partido alto aqui E há algum tempo a gente tem tocado junto com um grupo Que só tem nome diferente, mas é uma fusão tão completa Que todo lugar que a gente vai, eles estão juntos conosco Que é o grupo Segunda Chance E tá aí, eu vou apresentar todo mundo já já Só que primeiro nós vamos fazer um louvor aqui de celebração ao Senhor E eu queria que você acompanhasse, que é muito simples a letra, tá bom? É uma turma que você acompanhasse, que é muito simples a letra, tá bom? É uma turma, tem um louvor aqui de celebração ao Senhor E eu queria que você acompanhasse, que é muito simples a letra, tá bom? É uma turma, tem uma turma, tem uma turma, tem um louvor aqui de celebração ao Senhor Minha luz, que vai favor de Deus através de mim Eu vou sair através de mim, através de mim Através de mim Eu vou sair Através de mim Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Eu vou sair, eu vou sair Minha luz, que vai favor de Deus através de mim Vamos a batir, pessoal, por exemplo Através de mim Através de mim Amém. 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 Então, tem uma canção que nós gravamos chamada José. Essa canção, ela conta a história do meu pai, que ele veio lá da Bahia, lá de Brumado, tinha sete filhos, e o senhor foi o diferencial, porque chegaram na periferia, não sei se era periferia naquela época, porque não tinha nem casa. Ele pedreiro, minha mãe era só coleira Ela costurava Alguns shorts, algumas coisas Depois trabalhou na feira E ela saia vendendo de casa em casa Ela equilibrava na cabeça dela Um balaio de roupa Meu irmão tá ali, ele é prova disso E o meu pai nesse bairro Ligou muitas pessoas pra Jesus Porque Jesus foi diferencial A gente entende a dificuldade de alguém que mora na periferia E que passa por isso E hoje em dia Parece que se prega Muito, você Deixar de lado Ou então reivindicar as coisas Mas nós que temos Deus A nossa superioridade está no Senhor O nosso arranque na vida Está no Senhor E como meu pai não foi diferente A esposa, Kátia Minha Kátia, minha mulher Vai cantar comigo aqui E eu queria que vocês prestassem atenção na letra dessa canção Tá bom? Vou puxar pra cima Não, não, não Caiu Amém Um, dois, dois, dois Eu espero que vocês tenham gostado E eu queria que vocês tenham gostado Não sabia que o mundo A vida não me ama Sonhar ele tem Tem que acreditar Quando o vento Bate no ar de uma esperança É só se espelhar com o sorriso De uma criança E a vida vai melhorar José É pra onde eu vou entender E sobreviver o poder Nos altos e baixos da trilha Jesus foi na sua saída E mora nesse mesmo E mora Hoje José é feliz José É pra onde eu vou entender E sobreviver o poder Nos altos e baixos da trilha Jesus foi na sua saída Jesus foi na sua saída Jesus foi na sua saída E o que eu vou entender Não há a sua saída Deus foi na sua saída E o que eu vou entender E a sua saída É pra onde eu vou entender Aquele derrubou, criou saudade, pois na verdade tudo se modificou. E pra confinistos já não sou maldidade, e a minha cruz é a metade. Foi o tempo que passou, em cansa se mexe com o coração da gente. Foi o tempo que passou, em cansa se mexe com o coração da gente. Foi o tempo que passou, em cansa se mexe com o coração da gente. Foi o tempo que passou, em cansa se mexe com o coração da gente. Não tenho palavras pra dizer, não tem o amor que tens comigo. E mesmo eu sempre recebo, meu amor assim. Mas damos comigo a esperança, e um dia a poder tratar aquela cansa, que nunca mais vai terminar. Mas damos comigo a esperança, e um dia a poder tratar aquela cansa, e um dia a poder tratar aquela cansa, e um dia a poder tratar aquela cansa. Então, essa é o título do CD que está saindo agora. Lembranças. Vocês vão notar que nós somos um pessoal diferente. A primeira formação. Pessoal, graças a Deus, está bem. E eles têm trabalhado sequamente, e na sua igreja local também. Então, aqui o Rodrigo, depois eu vou convidar o Rodrigo aqui. Vou apresentar a vocês. O Ricardo, ele é pastor. E esse pessoal foi embora. E nós resolvemos fazer o título desse CD, lembranças, pela letra, né? Pelas compulsões que nós fizemos. E agora mudou um pouquinho. Nós somos todos família. Se tornou um ministério. Então, cada integrante do grupo trouxe a esposa e os filhos. E como nós somos um grupo mais ministerial, nós nos encontramos para fazer macarronada, churrasco, para fazer um feijãozinho. Isso, louvando ao Senhor. Além dos trabalhos que a gente faz de evangelização, os trabalhos nas igrejas, tá bom? Eu queria apresentar para vocês todas as pessoas que estão aqui, que compõem essa banda aqui, para louvar ao Senhor. Não, porque isso dá trabalho. Parece que não, mas dá trabalho você juntar as pessoas, você sair da casa. A maioria mora longe, Zona Leste. Alguns ABC, outros São Bernardo. Para juntar, para ensaiar, para fazer o melhor para o Senhor, tá bom? Eu vou falando, faz assim. Larissa. Larissa. Rose. Carina. Essas três são de segunda chance. E são universos de poesias também. Eles falaram de ser uma segunda chance, mas isso daí é só para enganar. O bigodinho. Olha lá. A mão direita, bigode. Para a esquerda é foto de educação aí. O bigode, vocês que já conhecem o grupo, ele é o nosso flautista. Quem já viu nas redes sociais. Só que, primeiro roubaram. Eu não vou falar. Depois ele vai falar. Só que ele sofreu um acidente aí. E ele tá aí, não tá tocando flauta. A gente improvisou. Porque o Igor é o banjo, mas ele toca bandolim também. Tá segurando essa onda. Do lado dele tem meu irmão Marcão. Olha aí, Marcão. Marcão é do segunda chance. É o líder do grupo. A gente tá lado a lado aí. Meu amigo pessoal. Parceiro ministerial. Depois tem a Thaís. Faz assim, Thaís. A Thaís, ela é esposa do Ninão. Cadê o Ninão? Gente. Isso. Você leva, Ninão. Porque eu... Aí é mesmo. Aí é oração, viu? O Eduardo. A Simone faz assim, Simone. Ela é esposa do Danilão. Faz aí. Pessoal do grupo. No verso do nosso CD. Vocês vão ver que tem a foto das famílias. Estamos famílias agora. Aqui é a amiga Cátia. A mais linda da turma. A esposa do mais lindo também, né? Amém, né? Lá atrás tá o Ricardo. O Rico. O Rico, ele é da banda do Daniel Renovado. Mas ele tá nos abençoando hoje aí com a presença. Obrigado, Rico. Sem palavras. Esse mês nós temos agenda todos os finais de semana. E ele tá com a gente aí, né, Rico? É uma glória do Senhor. O Danilão já apresentei. Aqui tá o Madruga. A patroa do Madruga. Não veio. Deus tá preparando. Mas tem uma Rebeca aí a caminho, se Deus quiser. E no disco aqui vocês vão ver que tem duas crianças lindas aqui que tiram a foto do Madruga. Não é montagem, gente. Se o filho dele é bonita. Ele... Ele nasceu assim. Aí o pessoal fala que ele foi comprado na feira de terça-feira. Mas... Tá aqui o Madruga. Tá aqui o Madruga. Ele vai falar um pouquinho da vida dele também, tá? Do meu lado aqui tá o Gilmarzão. Fala aí, migão. A voz. Graças a Deus. O Gilmarzão é de São Bernardo. E ele somava com o pessoal do RTJ que tá aí. Luciano J.S. A rapaziada, obrigado pela presença. E ele tem somado com a gente aí. E lá também. Porque nós somos um time, né? Todos nós somos um time. O Gilmarzão tá aqui. Lá tá o Van. Faz assim, Ivan. O Van é da banda do Daniel Renovado também. Família Leva Fé. Ele tá com a gente aí. Esse mês aí. Pra gente fazer... Arrancar isso aí. Aqui atrás de mim tá o Igor. Faz assim, Igor. O Igor... Levanta aí. Senão ninguém vai te ver. Ele tá... Ele tá no banquinho. Meu pé tá balançando ali. O Igor é o nosso mascote. Cadê a Samara? Vem pra frente, Samara. Aí, ali tá a Samara, esposa do Igor. Ela não canta, mas participa das reuniões, tá bom? E aqui atrás, pastor? Levanta aí, Negrão. Negrão. Aí, pastor Dimes, aqui na batera. E a pastora... Vera Gil. Ah, tá lá no fundo. A pastora Vera tá lá. O Dimes, ele é o empresário. É o empresário? É o assessor. Porque o empresário tem dinheiro, né? Ele é o assessor do Daniel Renovado. Ele tá vindo com a gente. Com a bênção do Senhor. Você vê como o Samuel Góspio tá fluido. Porque ele era do grupo Sem Compromisso. Abandonou o grupo de lá e veio pra fazer a obra do Senhor. Isso daí é digno de honra e glória ao Senhor. Porque as pessoas estão tendo como opção louvar a sua mente ao Senhor. Isso daí é de tirar o chapéu. Dimes. Deus abençoe sua vida. Amém? E agora eu vou passar a bola aqui pro Gilmar. Ele vai cantar uma canção. E ele vai falar um pouquinho da história dele. E da chegada dele no grupo. Ele me colocou de calça, coita, cara. Agora... Boa noite. É... Então... É muito difícil falar de... Do que Deus faz na nossa vida. Porque é tudo muito rápido. E a gente só tem o tempo de levantar a mão. Aceitar e glorificar. Mas pra resumir toda a minha história. Aqui está a minha mãe que orou por mim. Perfeitação na minha vida há 85 anos. A minha esposa que está ali também. Eu vou fazer uma dúvida aqui. É porque era perdido. Mas aqui na foto do verso do disco. Ele fez questão de trazer essa mulher maravilhosa mineira. Que estou... Estou devendo o convite lá pra comer aquele feijão mineiro. Mas está aqui, viu gente? Ele é uma boa família, tá? Tá todo mundo aí. Então, pra resumir, elas estão aí. Na verdade... Como todos nós que estamos aqui. Que servimos ao Senhor. De alguma forma, somos um milagre. Né? Porque... Somos um milagre. Pode acreditar. E... Mas essa noite... Eu estava meditando uma palavra interessante. Uma parte interessante nessa música. Que o nosso pastor aqui, ele... É... Passou... Pra mim tá cantando. Tudo é muito novo pra mim. E eu estava analisando muito essa música. E pedi a Deus alguma coisa que pudesse edificar. Né? Essa noite. É... E Deus me deu... Ele me levou até Lucas 15. Que fala da ovelha perdida. E também fala... Da... Do filho pródigo. É... Aí a gente vai parar um pouco pra analisar e pensa... É... É o desviado. É o que não... Não. Não é o desviado. Somos nós as vezes que paramos de acordar de madrugada. Somos a ovelha perdida. Somos nós as vezes que paramos de fazer as nossas orações. Somos nós as vezes que começamos a criticar mais. Ou murmurar mais. E saímos da presença do Senhor. Pelo fato de achar que já é... Entra na religiosidade. E essa música... Ela... Ela entrou dentro assim... O Madruga fala que eu sou chorão. Quando eu fui cantar ela, eu comecei a chorar lá no ensaio. Aí... É... Chorão. Mas... Enfim... Nessa noite... Aquele que não faz mais isso... Que está quase perdendo o primeiro amor... Olha aqui o que Jesus preparou para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso aqui... Obrigado Senhor. Para você... Parece que você vai entender. Quem vai entender? Que que era? Você parou, não se entregou, não conseguiu. Tão... A caminhada. Já era. E nunca mais profetizou... Nem adorou. Corri na glória e sua vida. Lembra como foi ontem? Como o Senhor te usava No poder de um santo espírito Nessa longa caminhada As pessoas decidiam Suas vidas entregavam ao Senhor Porque na parte é poder Olha, Jesus te ama e sai aqui Dizendo porra No poder de um santo espírito Nunca mora O criador sente saudade de você Que pena Você parou Não conseguiu Já era E nunca mais profetizou Nem adorou O rei da dor em sua vida Lembra como podia Como o Senhor te usava No poder de um santo espírito Nessa longa caminhada As pessoas decidiam Suas vidas entregavam ao Senhor Porque na parte é poder Olha, Jesus te ama e sai aqui Dizendo porra Dizendo porra Que o homem de Deus Não demora O que a dor sente saudade de você Amém 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 Dia em que se prepara Para encontrar com o Senhor Em vez de onde ele olha Olhando um pouco em cor Amém 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 Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Eu sou mais um vencedor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Na glória do Senhor, na glória do Senhor, negativo estampou Glória a Deus 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 Glória a Deus